Oi gente, vamos para a aula 14, então, do curso de Behavioral Finance, né? Deixa eu compartilhar minha tela, apresentação. Então tá aqui, então a gente fechou na aula anterior a caixinha de Behavioral Buyses, né? E aí, para Behavioral Buyses, por si só já são importantes, né? Porque eles levam investidores a perderem dinheiro, né? Fica mais importante ainda se eles conseguirem, ou em parte, conseguirem ao menos em parte explicar os preços errados, né? Errados que a gente vê no mercado por um longo tempo. Para isso acontecer, a gente tem que ter, além de Behavioral Buyses, limites à arbitragem, né? Então, além de ter um investidor aqui que leva o preço para o lugar errado, tem que ter algum limite ou alguns limites que impedem o arbitrador de ir lá e corrigir rápido. E aí o preço fica errado por um bom tempo, né? Então a gente vai começar a falar hoje de limites à arbitragem, tá? A gente viu aqui alguns exemplos, né? De preço errado, rapidamente, só para relembrar aqui, a Royal Dutch e a Shell deveriam tradar a uma razão ao redor de um e ficou um tempão, cinco anos aqui, tradando bem longe de onde deveria, né? A gente viu aqui, saiu aqui no dia 28 de novembro de 97, na Nature, a notícia de que um laboratório de remédio estava com um bom resultado de um remédio para câncer e a ação aqui, quando foi divulgado aqui publicamente, de fato, subiu muito, de 10 para 15, né? Aí depois caiu, subiu, aí tudo bem, aqui fica o mercado operando, aqui... Aí aqui no dia 4 de maio, nenhuma novidade acontece, a não ser que no dia anterior, dia 3 de maio, um domingo, na capa do The New York Times, saia uma reportagem só trazendo o que estava aqui para o grande público. E aí o preço, provavelmente por saliência, né? Um monte de investidor individual vendo aquilo lá, o preço pulou absurdamente aqui, daqui para... multiplicou, sei lá, por 4. E aí provavelmente entraram arbitradores shorteando o papel e jogando para baixo, mas de repente aqui parou, chegou alguma coisa que deveria ter voltado para cá, né? Mas ficou aqui, ó. Algum limite de arbitragem, talvez, né? Aqui o outro preço... Aqui era o exemplo que a gente deu da Palm e da 3Com. daquele spin-off que teve. O preço ficou errado, deveria estar aqui no zero, demorou um tempão, três meses para chegar aqui, onde deveria. Aqui é um exemplo que não está em paper, mas que é muito próximo da gente, que eu acho bem interessante, que é a Forjas Tauros, né? Então, no segundo turno, quando o Bolsonaro ganhou, Forjas Tauros bombou. Ela vinha tradeando por um tempão aqui, abaixo de cinco. Ela foi lá para quase 15. Aqui, sei lá, né? O Bolsonaro é um cara pró-arma, a empresa provavelmente se beneficiaria com o Bolsonaro. Aqui, provavelmente, subiu mais do que deveria, mas aqui não tem nada muito interessante para falar. Aqui já tem. Porque, quando o mercado fechou, no dia 28 de dezembro de 2018, o Bolsonaro já tinha ganho. Quando, ali virando o ano, ele ia tomar posse. Ninguém tinha dúvida que o Bolsonaro ia tomar posse, né? Só que, quando o mercado... Então, o mercado fechou no dia 28, com a Forjas Tauros a quatro. No dia seguinte do mercado, quando o mercado abriu, o Bolsonaro já tinha tomado posse. Nenhuma novidade. Ele tinha tomado posse, como já era esperado, né? Não tinha dúvida que ele ia tomar posse. A empresa pulou, voltou a pular, foi para oito, de quatro para oito, cem por cento, dobrou. E aí, demora para ela cair de novo com o nível dela aqui. Então, parece que tem os arbitradores... Demora quanto? Demora janeiro, fevereiro, março, metade de abril, três meses e meio, para ela voltar aqui. Limites de arbitragem? Bom, vamos entrar hoje, então, em limites de arbitragem. E o primeiro limite de arbitragem que eu vou falar é um limite daquele jeito que eu chamei de natural, que não tem muito o que a gente fazer em termos de melhorar o mercado para diminuir o limite, diminuir a restrição ao arbitradora, que não tem muito o que fazer. É um paper muito importante do Schleifer e Vishny. e, de fato, é um paper muito importante porque é um limite de arbitragem muito importante, mesmo que é real. E o paper aponta a ele que, resumidamente, é o seguinte, o arbitrador não é o dono do dinheiro. O dono do dinheiro é um cara que não entende nada de mercado, daquele mercado que o arbitrador entende que vai arbitrar. O arbitrador, ao arbitrar, ele sabe que ele está fazendo a coisa certa, ele sabe que, no futuro, o preço vai ter que convergir para onde ele acha que tem que convergir. mas ele não tem certeza que, no curto prazo, o preço pode divergir ainda mais. O dono do dinheiro, que não entende nada disso daqui, se ele colocar o dinheiro no arbitrador, o arbitrador entrar naquela arbitragem pesada e o preço, no curto prazo, divergir ainda mais, o dono do dinheiro vai falar que esse arbitrador é ruim e vai sacar o dinheiro dele e vai colocar em outro. O arbitrador leva isso daí em conta, então ele não entra pesadamente na arbitragem. Desenhinho aqui do modelo do paper. Então imagina que tem o mercado A, de um produto, um ativo, o arbitrador que entende muito desse produto, que está operando esse mercado. Nesse mercado também opera os behavioral traders, levando o preço para lugares errados. No período 1, a gente está no período 1, o arbitrador sabe que está caro, que os behavioral traders entraram comprando e eles deixaram o preço caro. E ele sabe que lá na frente o preço vai cair. Só que ele não tem certeza que entre o período 1 e o 3, o que pode acontecer? De repente ele fala até no período 2, de repente pode ficar até mais errado ainda antes de corrigir. Então de repente ele fala no período 2 o preço pode até subir um pouco mais ainda. O arbitrador imaginando isso daí. Lá no 3 ele sabe que vai cair, mas ele não sabe se no 2 pode até piorar o mispricing. De repente ele imagina que os behavioral podem continuar comprando muito. Então ele tem uma incerteza quanto a trajetória do preço até o preço chegar no que ele acha que é o certo. Ele tem alguma incerteza do tipo. Tem um mercado B, tem um mercado C também, outros mercados, outros produtos com arbitradores e behavioral traders com a mesma história. O arbitrador sabe que o preço está errado hoje, sabe que lá na frente ele tem que cair, mas de repente ele pode subir até um pouco mais antes de cair. O mercado C mesmo estoura. Então tem mispricing em cada mercado. O arbitrador sabe daquilo, ele só acha que no curto prazo o mispricing talvez possa até aumentar um pouco mais. e os arbitradores disputam, eles não têm dinheiro, eles disputam dinheiro de outros investidores. Então imagina que isso daqui são fundos, que tem que captar dinheiro. E quem é o dono do dinheiro são investidores que conhecem muito pouco sobre esses mercados aqui, que é uma história bem razoável. Então tem três tipos de agentes aqui. Tem o arbitrador, tem os behavioral traders que levam o preço para o lugar errado e tem os donos do dinheiro, os triangulinhos aqui. O objetivo dos arbitradores, tanto do A quanto do B quanto do C, é ter o maior patrimônio em T igual a 3, no período 3, o maior patrimônio lá está na mão deles. Eles cobram uma FII e vão poder ter um lucro alto. Então eles querem maximizar o patrimônio que eles vão ter aqui no período 3. No período 1, como é que acontece a historinha? No período 1, ninguém sabe nada direito. Esses investidores aqui, os donos do dinheiro, os triangulinhos, eles distribuem um terço do dinheiro deles para cá, um terço para cá, um terço para cá. Um pouquinho para cada um, por igual, para cada arbitrador por igual. Cada arbitrador, então, no período 1, vai decidir o quanto que ele vai colocar do dinheiro na arbitragem e num ativo livre de risco. A arbitragem, aqui o truque, aqui é que a arbitragem, ela é livre de risco, se você for considerar o período completo, mas tem que passar pelo período 2. E nesse primeiro período aqui, ela não é livre de risco. E os investidores aqui, triangulinhos, que não entendem nada do mercado, como é que eles vão inferir a habilidade de cada arbitrador? olhando para a performance deles a cada período. Então, vai chegar, eles só conseguem ver a performance do arbitrador. Eles vão lá e ver a cota do fundo, se subiu ou caiu. O que é razoável, se supor. Então, vai chegar no período 2, os investidores, eles vão olhar a performance dos arbitradores, de T1 até T2, para falar, esse cara é bom ou é ruim. E aí, eles vão sacar de quem foi mal entre 1 e 2 e colocar o dinheiro em quem foi bem entre 1 e 2. Como o preço é incerto em T2, os arbitradores, então, dado todo esse desenho e das coisas, eles não vão investir todo o dinheiro na arbitragem. eles vão colocar um pouco do dinheiro que eles têm no ativo livre de risco. Então, poxa, o habitador sabe que o preço está errado, mas ele não vai colocar todo o dinheiro porque tem o risco de o preço ficar um pouco mais errado ainda num espaço curto de tempo e o dono do dinheiro que não entende nada vai olhar para mim se eu tiver colocado tudo na arbitragem e o meu competidor não tiver, ele vai falar esse cara é ruim. Ele vai tirar de mim e colocar no competidor. Isso vai gerar um equilíbrio que os arbitradores não vão colocar tudo na arbitragem. E quanto maior a chance do preço ficar mais errado no período 2, menos eles vão colocar na arbitragem. temos aí então pelo jeito que acontece grande parte desse mercado onde o dono do dinheiro não entende da arbitragem e aí tem uma competição entre arbitradores que entendem que tem que levar em conta que o dono do dinheiro não entende e tem no curto prazo o risco do preço ficar mais errado ainda em equilíbrio os arbitradores não vão colocar não vão entrar pesado na arbitragem e aí a coisa demora um pouco mais pra corrigir o preço. Esse é um limite que é o que eu chamo de natural porque o que faz aí né é complicado agir é o jeito que é o mercado o dono do dinheiro não entende o jeito que é é bem importante porque a história ela é muito verdadeira né você vê os fundos multimercado que a princípio estão aí pra arbitrar né eles não são o dono do dinheiro o dono do dinheiro só olha pra cota como é que a minha cota tá indo né então é uma história importante aí pra um limite de arbitragem natural né a partir da aula que vem a gente vai falar um pouco de um limite que talvez não seja tão natural assim que é o limite que na hora que eu quero shortear um papel o mercado de aluguel de ação ele é um mercado opaco ele é um mercado de balcão às vezes fica difícil encontrar o papel pra eu alugar e aí talvez dê pra melhorar esse mercado que é uma área que eu preciso bastante também a gente vai falar de acho que dois papers meus e outros papers aí também na aula que vem tá então então é isso aí valeu até a aula que vem tchau 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 tchau